Olá pessoal, muito boa tarde! Sejam bem-vindos ao último vídeo do Asconal da Semana. Eu sou a Dunia e já tô deixando o recado aqui pra vocês que no dia 7 de setembro a gente estará aberto esperando por vocês em dois endereços na Oriente 139, das 7 até às 15h e na Rua Maria Marculina número 75, das 8 às 16h. Então a gente vai esperar por vocês em uma das nossas lojas e já estou lançando aqui também que vamos ter Super Live no dia do feriado, 7 de setembro, é um dia que vai estar tranquilo aí pra vocês assistirem, então a gente vai fazer durante a tarde e na segunda-feira eu trago mais informações sobre a nossa Super Live pra vocês, mas já vou avisando que vai ser só de kit de tamanho único que vocês estão me pedindo enlouquecidamente e a gente vai trazer esses kits pra vocês numa condição especial. Então fica ligadinha que essa Super Live vai ser show e eu tenho certeza que você vai adorar acompanhar. Vou começar o vídeo de hoje, a gente tem 28, 28 novos kits pra vocês, opções desde o bebê até o juvenil. Inclusive tem bastante opção de kit juvenil masculino e tem kit misto de moda boutique, moda arrumadinha, aqueles conjuntos que você fala, meu Deus, dá até dó de usar, que você sabe que a criança vai sair e vai se sujar. Então é esse tipo de conjunto que a gente vai trazer pra vocês. E eu já vou abrir o vídeo com eles, tá? Vou começar com esse daqui, ó, que é do 4 a 8, todo ele da Dila. Então são 12 peças, tá? O kit, 6 peças menino e 6 peças menina por R$39,00. O kit tá muito bacana. Você já vai conferir comigo aqui, ó, a primeira opção de menina, bermuda de moletinho com bolso e a gente tem o paíter reversível, então você bota o coração da cor que você preferir. É uma regatinha canelada, tá? Temos também, olha só, opção de short moletinho com bolso também, a blusa cheia de apliques em strass, tá? Com um coton muito bacana. Pros meninos, ó, tem regata com short moletinho. O short moletinho, ó, barra dobrada, tem o bolso, é um moletinho bem encorpado, bacana. Parte de trás também com bolsinho. E mais uma opção agora de sarja estampada. E aí a gente tem a camiseta combinando com a estampa da bermuda, tá? Vou deixar aqui de novo pra você printar esse kit misto, tá? Lembrando que pra quem tá chegando agora, qual é o mínimo de compras? Um único kit você já pode começar a comprar. Deixa eu só encostar aqui. Pra você comprar, é só printar essa referência e vir até uma de nossas lojas. Ou então comprar pelo site ascona.com.br, tá? Agora, próximo kit é o conjunto menino e menina no juvenil. Do 12 ao 16. Também é uma numeração aí difícil de encontrar. Então você já pega e já leva esse kit e garante aí. E estoque na sua loja. Todo ele é da Dila, tá? Dila e a Erosfera, que é o juvenil da Dila. R$48,00 cada conjunto no kit com 12 peças. Dunia, precisa ter CNPJ pra comprar? Não. Você pode comprar também com o seu CPF, tá? Aqui já começa mostrando, ó. Um primeiro conjunto masculino com bermuda de moletinho. E aí a camiseta estampada. Tem também regata com short de moletinho. E aí continuando, ó. Temos opção de bermuda, de sarja, feminina, rosa, super linda. Com detalhe de amarração, combinando com a blusa. Que tem recortes aqui na manga e tá uma fofura só. Com elástico aqui também, fica bem legal. Aí olha esse outro conjunto, que não dá pra não se apaixonar. Ele é aquele tecido super leve, gostoso. Olha como fica bonito. Mesmo estampando a blusa e na calça. Tem amarração aqui na frente. A blusinha toda de botãozinho, bem bacana também, tá? R$48,00, então. Doze pecinhas. Referência e preço na tela pra vocês. Agora a gente tem, ó. Blusa e regata menina do 1 ao 3, a Lenice. Por R$12,40. O kit com quinze pecinhas, tá? Esse kit aqui tem dois modelinhos. Temos a opção de regata. Com três ou duas opções de cores. Acho que são três. E tem também as blusinhas de manga curta. A Lenice tá cheia de estampas fofas. Eu tenho certeza que essa você vai querer aí na sua loja. Olha só. Referência e preço na tela, então, pra vocês. A gente já deixa pra você, como sugestão, ó. As leggingsinhas pra montar conjuntinho, tá? Leggings 1 ao 3 da Malve, de Cotton. Por R$11,60. Deixa eu dar zoom aqui pra melhorar a referência pra vocês, ó. O kit tem dez leggingsinhas. Nas cores básicas, tá? Além dessas que estão aqui na mesa, que são o cinza, o azul marinho e o rosa. A gente tem também preto e vermelho no kit, tá? Então, aqui algumas das opções das cores. Eu já vou mostrar esse kit de regata pra você montar conjunto com ele também. Numeração 1 ao 3 por R$11,90, tá? É só regatinha. Todas elas da Lenice. E, ó, já dá pra você fazer altas combinações aqui com as leggings e fazer conjuntos lindos. Aí, se você quiser combinar uma coisa rosa com rosa, ou se você é mais neutra, gosta de cores mais neutras aí pra combinar, todas elas dão certo, tá? Então, aqui a referência das regatas pra vocês printarem. E aqui a referência das leggingsinhas também na mão aí pra vocês. Continuando em regatas, ó, a gente tem do 4 ao 8. Esse kit todo de regata sai por R$12,40. Esse é menorzinho, vem com 6 regatinhas. Também da Lenice, tá? Hoje vocês que lutem pra acompanhar que eu estou rápida. Mas depois o vídeo fica salvo pra vocês, tá? Porque realmente tem muita coisa hoje. Ó, a referência das leggings agora do 4 ao 10, tá saindo R$14,60 cada. O kit com 12 leggings da Malve. E aí são as 5 cores que eu falei, ó. Cinza, azul, vermelho, o preto e o rosa. E já combinam super com as regatinhas, ó. Fica bem legal. Você pode fazer várias, várias combinações. Ó, eu que sou usada, eu gosto de cor diferente. Vista-se, ó, que hoje eu estou com uma roupa azul com rosa. Eu gosto de misturar bastante cor mesmo, tá? Então, ó, regatas está aqui a referência pra vocês. A leguinha eu vou mostrar já já, porque eu também vou misturar ela com esse kit que é de blusinhas e regatas, tá? Também do 4 ao 8, também a Lenice, por R$13,12 pecinhas pra vocês. Ele tem de 3 a 4 estampas diferentes, tá bom? Olha só, então, a gente tem a regatinha, agora eu vou combinar com a leguinha preta, tá? Temos mais opção, essa blusa tá linda demais. Aí já vou botar com rosa pra dar uma vida maior aqui, já que a blusa é mais escura. E temos mais uma opção, que é essa degradê aqui, que eu vou colocar com o azul. Olha que graça, gente. Então, ó, depois da bagunça, já usa a guarda pra nós. Aqui a regatinha e a blusa, tá? O kitzinho, referência na tela pra vocês. E a referência dos kits, do kit das leggings também aí, do 4 ao 10, tá bom? Agora, um pouquinho de menino pra vocês, daqui a pouco a gente mostra mais de menina. Começar com o kit do 1 ao 3, a Lenice. Ele é todo de bermuda amoletinho. Tem uma bermuda super fofa, de dinossauro, tá saindo R$ 27,70. Dez conjuntinhos. Olha essa bermuda que eu falei pra vocês. Que gracinha, gente. A diferença dos detalhes é o que vai fazer você vender. Olha que graça, gente. E também tem o dinossauro aqui na blusa. Esse é o primeiro. Lembrando que a gente mostra de 2 a 3 modelinhos por kit. E aí, sempre tem outras cores também no kit, tá? Mais uma opção de bermuda de moletinho com trabalho diferenciado aqui. E a camiseta. O kit, então, R$ 27,70. Dez conjuntinhos pra vocês, tá bom? Tem bastante opção do 1 ao 3. Essa daqui é a segunda. Esse também é todo de moletinho, as bermudas. Tem regata e tem camiseta da Lenice. 1 ao 3, por R$ 18,40. Dunia, qual que é a diferença entre o kit anterior e esse aqui? O kit anterior, ele é mais elaborado. Esse daqui é um kit mais, entre aspas, simples. Porque, ó, a bermuda já não tem tantos detalhes. É um moletinho comum, sem bolsos, né? E aí, fica a seu critério qual é o tipo de cliente que você atende. Qual é o tipo de produto que você deseja oferecer, tá? Apesar de não ter muitos detalhes, eles são tão lindos quanto, tá? É que, realmente, o que faz a diferença são os detalhes. É um bolsinho, é um moletom diferenciado. É uma camiseta, é um acabamento. Então, é isso que muda entre um kit e outro, tá? 18,40, 10 conjuntinhos, todos eles com bermuda moletinho. Aí, ó, vou mostrar, depois eu mostro por último. Aqui a gente tem um terceiro kit da Lenice. Esse daqui, ele tem tanto bermuda de moletinho. Aliás, são todas de moletinho, na verdade. Por 19,50. 10 conjuntinhos também, tá? Olha só. Então, a gente tem esse primeiro aqui. Ele tem outras cores de estampas, tá? E o segundo é esse moletinho, que ele é assim, ó. Tá vendo esse trabalho dele? Agora, deu pra ver melhor. Na câmera, ele tá bem vermelhão, mas não é um vermelho tão aceso da forma que tá aparecendo aí pra vocês. Ele é mais discreto, tá? Ó, 19,50, então. 10 conjuntinhos. Eu sei que o dedo de vocês deve tá doendo já, de tanto da print, mas hoje tá merecendo, viu? E, ó, chegando também pijama da Lenice, numeração 1 ao 3. Eu quero que vocês vão chutando aí pra mim o preço desses pijamas, que eu não vou mostrar agora. Eu vou mostrar só depois que eu terminar de gravar. E mostrar pra vocês as opções. Vão contando aí pra mim quanto que você acha que tá saindo esses pijamas. Olha que graça. Todos eles são de cotton, tá? Tem dois modelinhos em cores e estampas diferentes. E eles estão super, super fofinhos. Eu tenho certeza que vai ser sucesso de vendas aí pra vocês. Tem alguns meninos que estão falando 25, 28. Olha aqui, gente. 21 reais cada pijama. O kit conta com 10 pijaminhas aí pra vocês da Lenice. Estão super fofos. Eu, se fosse você, garantia já o seu, tá bom? Então, ainda continuando nos meninos, ó, a gente tem conjuntos agora do 4 a 8, essa opção da Kili. Todo ele Kili pra vocês. Por 36,50 centavos. Aqui a gente tem opções tanto de microfibra na bermuda, com estampa combinando entre blusa e a bermuda. Quanto também opções de moletinho, tá? Aliás, moletinho não, desculpa. De sarja. Que é esse aqui, olha que graça. Todo bordadinho aqui, bem lindo. Tá saindo, então, ó, 36,50, 12 conjuntinhos, tá? Luana, a gente vende sim, numeração única. Tem lá no nosso site e tem aqui na loja da Maria Marculina. Você pode vir comprar pessoalmente ou, então, pelo nosso site, tá bom? Olha só, 4 a 8 ainda, camisetas da Lenice. Esse kit é só de camiseta, tá? Não tem regata. 13,70 com 12 peças em cores e estampas variadas. A gente começa com pretinho básico. Temos essa azul, que pra mim é uma das mais bonitas, que eu gravei nos últimos tempos. Gostei muito das cores e dos detalhes. E além dessas, tem outras opções no kit também, tá bom? Esse, então, tá saindo 13,70 com 12 camisetas. Agora, numeração 4 a 8, regatas, um kit pititico, com 6 regatinhas, 11,50 cada. Regatas masculinas, em diversas cores e estampas também. Algumas delas aí pra vocês conferirem, tá? E tá aqui, então, a referência e o preço na tela. Olha só, 1 ao 3 agora. Vamos trazer mais vestidos, que nesses dias vocês estão me enlouquecendo com os vestidos. Eu vou começar com esse, vamos trocar o vestido de R$11,00, agora chegando no P ao G de bebê. Quem buscou esse daqui do 1 ao 3, já não temos mais. Não vamos ter reposição, pelo menos por enquanto. Mas a gente tem outras opções também bem em conta, tá? O do P ao G agora chegou no valor de R$11,00, 10 vestidinhos, tá? A referência tá na tela pra vocês. Eu tenho certeza que quem comprou não vai se arrepender. E quem for comprar também vai querer de novo, porque esses vestidos estão lindos. Tanto as cores quanto as estampas estão show de bola, tá? R$11,00 é o preço, são 10 vestidinhos e a referência tá na tela pra vocês. Então já corre garantir, porque esses aqui, meu bem, não sobe reposição, viu? Ainda no P ao G, a gente tem essa segunda opção aqui, mais colorida, com mais detalhes, por R$15,90. Esse aqui tem 15 vestidos, tá? Da Lenice. Tem, ó, apliques aqui de strass, tá? A parte de baixo da estampa super colorida. Mais uma opção, ó, também com uma cor super viva. Essa daqui, ela tem um babadinho aqui na manga, tá? Ele fica bem fofo. E mais uma terceira opção, do caneladinho aqui na parte de cima. E embaixo, ele também, com uma estampa bem legal de coelhinho. Olha como o kit é colorido, ó. As próprias peças já tem bastante cor nas estampas. E tá saindo R$15,90 a cada vestido. O kit com 15 vestidos, tá? Agora, assim, do 1 ao 3, ó, vestidinhos novos chegando aí pra vocês. Também da Lenice, por R$16,70. O kit com 15 vestidos, tá? Em três opções de cores e estampas pra vocês. Olha que graça, eu adorei essa cor aqui. Bem bacana. E aqui, mais uma terceira opção. Lindos os vestidos. E agora tá sendo muito pedido. Não só por vocês, mas até pelos clientes aqui na loja. Porque quando esquenta, a primeira coisa que o pessoal compra é vestido. Então, vale a pena investir, tá? Agora, falando ainda em 1 ao 3, a gente tem três opções de conjuntos, tá? Pra vocês, começando com esse kit da Lenice, que tem várias opções. Tanto de bermuda, quanto de shortinho. Olha só, R$21,50. 15 conjuntinhos. Vocês estão tão quietas hoje. Eu acho que não tá dando tempo nem de raciocinar. Eu tô falando rápido, né? Olha só, aqui a gente tem a saia com a calcinha embutida, tá? E a blusinha. Um kit bem mimoso, bem fofinho. Tem várias coisas. Olha esse aqui, baby sauro, com a bermuda de moletinho. Também mais uma opção bem linda. E uma terceira opção agora, com a bermudinha de cotton. Pra vocês, vários deles estão vindo com esse elástico aqui na parte de trás. Que é uma mão na roda na hora de vestir. E passar a cabeça da criançada, tá? Olha só, R$21,50. 15 conjuntinhos. Aí pra vocês. Carol falou que os prints estão bombando. Tá bombando mesmo. Por isso que as meninas não estão nem tendo muito prazo de falar nada. Porque não tá dando tempo, ó. Agora mais um print aí pra ficar esperto. Conjuntinhos do 1 ao 3 da Lenice. Esse kit é menor, com 10 conjuntos. Por R$16,70 cada. Tá? A gente tem opções, ó. De short de cotton, estampadinho, combinando com a blusa. E tem também a opção de short moletinho, tá? Aqui pra vocês. Super fofo. Esse kit conta com dois modelos diferentes, tá bom? 10 conjuntinhos, R$16,70 cada. Aí tem pipa também, ó. Pipa que vocês sempre me pedem por R$16,40. Oito conjuntinhos. Todos eles têm algum detalhezinho, alguma aplicação. E esse kit, ó, é só tamanhos 2 e 3, tá? De repente você tá precisando de uma reposição pontual. Só nessas numerações. Então, com certeza, o kit vai te atender. Olha que conjunto lindo. Ainda tem o detalhe aqui da florzinha. Todos eles sempre tem um detalhe aqui em cima, ó. Esse aqui também tem laço. Ele é todo de cotton. Sempre a blusa e a calça são de cotton. Mais uma opção agora com um lacinho aveludado também. Super fofo. Bem fresquinho. E com preço muito legal pra revenda, tá? R$16,40 cada conjunto. Agora, eu já vou começar a falar de 4 a 8. Vou começar a falar de a Lenice. Esse kit menor com seis conjuntos. Dois modelinhos, tá? Por R$31,60 cada. Olha só. Referência na tela. A gente tem esse primeiro que ele é um tecido que imita o jeans, tá? E aí, combinando com a blusinha. Tem o detalhe da plaquinha também aqui da Lenice. E esse segundo, ele é um moletinho com a blusinha que é o estilo cropped, tá? Ela tem bordado nas duas mangas. Tem bordado aqui na frente. E é uma textura diferente do moletinho. Fica bem lindo. Aqui, eu falei até pra Jair. Eu não achei que ficou tão bonita a cor quanto ela é pessoalmente no vídeo. Ele fica mais apagadinho, mas ela é um pouco mais viva. E com certeza, eu tenho certeza que vai vender super. Porque é um conjunto muito legal mesmo. Olha só. R$31,60. Então, seis conjuntinhos. Kit menorzinho pra você que quer investir um pouco menos. Quer fazer uns testes mais, como eu posso dizer, mais conservadores, né? Então, olha só. A Carol falou que pegou esse do 10 ao 14. É maravilhoso. É bem bonito esse conjunto mesmo, viu, gente? Se fosse você, garantia o seu. Falar em coisa linda, ó. Kili Elia também tá show esse kit. Por R$30,80 cada. Esse vem com 12 conjuntos, tá? A gente tem a opção, ó. Já começa com a bermudinha, que apesar de ser de cotton, todos os coraçõezinhos têm glitter, esses vermelhinhos. Aqui a gente tem a blusa com detalhe de lacinho. Tem detalhe de tule na regata. Conjunto super fofo. Esse daqui da Elia, ó. A bermuda de moletinho combinando com a blusa, que é toda cheia de bordado. E olha aqui como vai ficar bonito esse conjunto na garotada. E mais uma opção da Elia. Agora com short saia, moletinho. E a blusa cheia de paetês, que dão um brilho super especial. Olha que graça. Esse, então, gente, tem outras cores, tá? Outras opções. Olha como ele é bem colorido e variado aí pra vocês. Ó, R$30,80, 12 conjuntinhos, tá? A Mari também comprou do 10 ao 14. Os da Lenice vendeu bastante, ó. Então, vocês fiquem ligadas, porque tem os do 4 a 8 de... É, 4 a 8, 4 a 8. Que também estão lindos, gente. Tem que garantir mesmo, tá? Esse daqui tá saindo R$20,80 com seis conjuntos. A gente começa com a regatinha de cóton. E a bermudinha também de cóton. E também tem a segunda opção, que é a blusa de cóton e bermuda de moletinho, tá? Esse primeiro da Lenice por R$20,80, tá? A segunda opção é esse um pouquinho maior, com R$26,00 cada conjunto. Com 15 conjuntinhos também do 4 a 8. Um dos que eu mais gostei foi o que tem sainha. Se bem que todos são bonitos. Olha esse primeiro aqui, é short, moletinho e camiseta. Temos aí a segunda opção, que é esse de saia. Acho que agora voltou o áudio, ó. Short saia, então, pra vocês. Olha que lindo. Essa cor rosa tá demais da conta, tá? E uma terceira opção, que é a bermudinha estampada. E a blusa também cheia de babadinhos. Super, super fofa, tá? Garante logo o seu. Eu não consigo falar que eu vou ter reposição desses kits, porque realmente o mercado tá bem escasso de produtos. Então, a gente não tá conseguindo fazer muitas reposições com as fábricas, tá bom? Então, se você gostar, já garante o seu e aproveita, porque vai ser sucesso de vendas. Agora, do 10 ao 14 masculino, a gente tem esse kit, que é de conjuntos, tanto de bermuda moletinho quanto tactel, da Lenice. R$ 25,90 com nove conjuntos. São três conjuntos por tamanho, tá? Aqui, então, a gente tem, ó, bermuda de moletinho estampada com a camiseta. E temos a segunda opção agora, que é regata com tactel, que combina super. Afinal de contas, com uma regata, você quer um short mais levinho, né? Aqui, então, alguns dos modelinhos e cores. R$ 32,60. Ô, você me deu errado. É esse aqui. É esse aí? É. Meu Deus. R$ 25,90, gente. Nove conjuntos. A gente trocou, que já ia mostrar o próximo, ó. R$ 25,90, então. Nove conjuntinhos pra vocês. Agora sim, o de R$ 32,60. Esse é todo de moletinho, tá? Regatas e camisetas com a bermuda de moletinho. Por R$ 32,60, nove conjuntos. Chega sexta-feira, a gente já tá dando tilt. Olha que regata bacana. E a bermuda de moletinho também, ó, com o bolsinho aqui na lateral, bem encorpada. E a segunda opção, também com short moletinho, com o moletinho diferenciado. Olha que lindo, tá? Ele tá bem fofo esse kit também. O juvenil que você procura pode ser esse daqui. Então, já garante o seu, tira o print e faça o seu pedido. Esse é o último? Nossa, hoje eu arrasei, hein? Arrasou hoje, rápido. Hoje o carrinho tá cheio, para que a gente já vai mostrar o final, ó. Menina juvenil, chegou blusinhas. Ó, não leva meu carrinho embora, não, que eu gosto de mostrar ele cheio no final. Ó, blusinhas aí e regatas pras meninas da Eliane. R$14,90, 10 peças, tá? Do 10 ao 18. A gente tem regatinha. Temos também blusinha. Essa daqui é um xodó, com essa amarração aqui na frente. E também temos cropped, tá? Super lindas as peças. Vou deixar a referência aqui para vocês. Nosso último kit de hoje. Lembrando que estaremos abertos no feriado. Quero ver vocês aqui. Sei que é feriado aí em todo o Brasil. Então, quem estiver tranquilo em casa, aproveita para vir para a Ascona. Vou mostrar o meu carrinho cheio aqui para vocês. Arremata aí. Põe o último. O carrinho tá mais alto que a Jair usa hoje, quase. Quase dá minha altura. Segura a onda aí, que hoje não vai cair kit, não. A única coisa que vai cair é na fatura do cartão de vocês. Ascona, ascona, ascona. Quero só ver quem vai garantir. E aproveitar todas essas ofertas lindas, tá bom? A gente espera por vocês na segunda com um novo vídeo e com várias ofertas super bacanas. Qualquer dúvida, já sabe. É só mandar mensagem para a gente. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.